A verdadeira beleza. Quando questionada sobre sua beleza a atriz conhecida internacionalmente por Audrey Hepburn, que marcou sua presença nas telas vivendo a adolescente espirituosa e sofisticada, foi eleita a mais bonita atriz de Hollywood. Ela sintetizou em 10 itens as suas dicas de beleza. Primeiro, se desejar lábios atraentes, fale palavras de ternura. Segundo, se pretender ter olhos encantadores, procure ver sempre o lado positivo das pessoas. Terceiro, para uma silhueta esguia, compartilhe a sua comida com aquele que tem fome. Quarto, para cabelos bonitos, deixe uma criança passar os dedos entre eles uma vez ao dia. Quinto, para postura, caminhe com sabedoria, pois você nunca andará só. Sexto, nunca despreze ninguém. Muito mais do que as coisas, as pessoas devem ser restauradas, revividas, requisitadas, perdoadas. Sétimo, lembre que se um dia precisar de uma mão amiga, você a encontrará na extremidade de cada um dos seus braços. Na medida em que você for envelhecendo, descobrirá que tem duas mãos, uma para ajudar a você, a outra para ajudar os outros. Oitavo, a beleza de uma mulher não está nas roupas que ela veste, na imagem que ela carrega ou no penteado de seus cabelos. A beleza de uma mulher deve ser vista nos seus olhos, pois esta é a porta de entrada para o seu coração, o lugar onde o amor reside. Nono, a beleza de uma mulher não está num tipo de rosto, mas a verdadeira beleza numa mulher está refletida na sua alma, no carinho que ela cuidadosamente dá, na paixão que ela mostra. E, finalmente, o décimo e último item, a beleza de uma mulher cresce com o passar dos anos. A verdadeira beleza reside além da imagem física, que é sempre passageira. A verdadeira beleza é a do espírito que se irradia pelo semblante, iluminando os olhos, adoçando os gestos, modulando a voz. A verdadeira beleza resiste ao tempo, ao passar dos anos e se expressa na meiguice do olhar, na serenidade da face, no carinho dos gestos. A verdadeira beleza é imortal.